Escuta A nova música que eu posso adorar Agora a rua macia, chora Os meus olhos de granal de ver Os sonhos da chuva Os vidros dos olhos da polícia Quero te enxergar Os dos olhos para anochecer Só não sei se afastar E dois lémeos para escrever A tua boca de minha E a nossa música que eu posso adorar A cor à lua e a glória 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 Passou as caixas O que eu posso adorar A cor à lua e a glória 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 Não me sigo a ver